Olá pessoal! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Boa madrugada! Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Gente, desculpa aqui meu saleiro, mas eu ganhei do meu irmão, é de estimação, não desfaço por nada. E hoje eu venho trazer aqui uma coisa, gente, que eu comecei a fazer na minha casa e deu muito certo, eu preciso passar pra vocês. No começo, eu comecei a fazer todos os dias, durante uma semana. Agora eu faço uma vez na semana. Tinha muita barata aqui em casa, gente, porque minha mãe esconde as coisas, né? Pão, restinho de fruta, essas coisas, ela tem Alzheimer. Então eu não tava dando conta mais de comprar veneno, não tava adiantando. E as baratas vinham do ralo também, muita baratinha vindo do ralo. E como vocês sabem, gente, o sal, o sal, ele é muito poderoso pra acabar com inseto, formiga, barata, essas coisas. Aí o que que eu aprendi? Sal de cozinha. Muita gente coloca o sal de cozinha e joga água fervendo em cima. Eu não gosto, porque a água tá fervendo, ela vai danificar o sifão, vai danificar os canos, né? E com o tempo vai ter rachadura. Então o que que eu faço? Eu coloco uma quantidade generosa de sal toda noite. Pode ser sal grosso, pode ser sal refinado. Toda noite eu coloco no ralo do banheiro. Antes de eu ir dormir, eu coloco no ralo do banheiro, coloco no ralo da pia do banheiro, coloco no ralo da pia da cozinha, tá? Até no tanque, na lavanderia, eu coloco sal. Mas no ralo do banheiro eu coloco bastante mesmo, umas cinco colheres assim, ó. Antes eu colocava uma vez por semana, agora eu coloco só uma vez por semana. Gente, mau cheiro não volta, tá? Do ralo, pra quem tem esse problema de mau cheiro voltando aí do ralo, né? Pra quem mora perto de esgoto, de rio, é insuportável o mau cheiro. Então antes de dormir, sal, gente, sal. Comecem fazendo todos os dias, tá? E depois uma vez por semana você coloca sal. Essa dica é de milhões. Eu fiz e eu recomendo, tá? Os insetos, as baratinhas, parou de sair do ralo, tá? Então antes de dormir, vai lá, coloca sal no ralo do banheiro, tira aquele ralinho, coloca lá. Ninguém vai usar mais, ninguém vai tomar banho? Coloca lá, coloca na pia, tá? Pode colocar até dentro do vaso, gente. Quando você for dormir, quando todo mundo já estiver deitado, coloca umas três colheres de sopa de sal dentro do vaso sanitário ali e deixa. Gente, acaba com os insetos, tá? Esse canal aqui é um canal de economia, produtos de limpeza. Então eu convido vocês a irem na playlist e visitarem os outros vídeos que temos. Essa dica aqui eu trouxe pra vocês, gente, porque super funcionou comigo e eu queria dividir com vocês, tá bom? Se você tem esse problema aí de baratinha saindo do ralo, sal de cozinha. Coloca aí todo dia, com o passar do dia você vai ver que elas vão sumir, desaparecer. Aí você faz uma vez por semana só, marca um dia, faz uma vez por semana só. Pode ser sal grosso, pode ser sal refinado, só coloca em todos os ralos e coloca no vaso também, tá? Quando todo mundo já estiver deitado, tá bom? Você faz e deixa no comentário aí de onde você tá vendo esse vídeo, tá? Até onde esse vídeo tá chegando. Por quê? Porque o YouTube vai entender que o canal tá sendo aí, né, movimentado e vai indicar as dicas pra outras pessoas. E se isso aqui hoje não for pra você, procure lá na playlist. Temos sabão, detergente, amaciante, um monte de coisa. Mas isso aqui, gente, eu precisava muito compartilhar com vocês, tá bom? Então a dica de hoje é essa pra acabar com baratinha, formiga. É tanto que naquele mar morto lá, que a água é salgada, não existe vida, porque a água é tão salgada que não fica vida ali. Então o sal, ele vai matar tudo que há de micro-organismos vivos ali, barata, inseto, tudo, ele vai agir durante a noite toda. Então façam, deixa aí no comentário de onde você tá assistindo esse vídeo, visita a nossa playlist, visita nossos outros canais que vai ficar na descrição desse vídeo. A dica de hoje é essa, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Até a próxima! Eu tô aqui morrendo de sono e o Henrique falou, mãe, vamos gravar um vídeo? Então vamos gravar um vídeo falando como acabamos, né Henrique? Com as baratas daqui de casa, porque eu já não aguentava mais passar veneno, tava matando, não era só as baratas, tava matando nós tudo também, de tanto veneno que eu passava. Aí eu comecei a usar sal de cozinha. Bom, pessoal, um beijo, muito obrigado, fiquem todos bem e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!